Amigas e amigos, boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao nosso Roda de Conversa deste dia 26 de fevereiro de 2021. Hoje temos aqui a honra de receber a ilustríssima presença do professor João Cândido Portinari. Antes, só registrar aqui que agora são 13 horas e 7 minutos. Boa tarde, João Cândido Portinari. Seja bem-vindo aqui ao nosso Roda de Conversa. Muito obrigado, Oswaldo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e com seus ouvintes. Muito bem. Vamos ver a situação em Brasília. Alô, Brasília. Brasília, 13 horas e 8 minutos, encerrando o fevereiro mais chuvoso da história de Brasília. E estar se preparando um temporal aqui para a tarde que vou te contar. Eu acho que o final de semana nosso aqui vai ser embaixo d'água. Boa tarde a todos os internautas. Boa tarde, João Cândido. Um prazer conhecê-lo. Um grande prazer. Um grande admirador. Eu acho que a maioria dos brasileiros conhece das obras do teu pai. Boa tarde, Oswaldo. Eu acho que vamos ter um excelente programa aqui. Com certeza. Avisaram aqui os nossos internautas que o gazeteiro Luiz Manfredini gazeteou hoje. Brincadeira. Ele está trabalhando. Ele disse que está fazendo um trabalho lá e tal. E o emendário. Como é que foi que ele falou? Pelo menos é isso que ele fala para a gente. Eu preciso de três dias. Ele falou três dias. Eu falei, mas é sábado, domingo. Vou trabalhar sábado e domingo. Mas o Manfredini faz falta aqui no nosso programa. Certamente ele contribuiria bastante aqui. Porque o Manfredini, João Cândido, disse que já acompanhou aqui as nossas conversas, as nossas horas de conversa, ele tem uma cultura fantástica. Eu sei. Ele tem assim um... Eu chamo ele de professor de assuntos aleatórios. Ele tem densidade em tudo que ele fala aqui. Mas, enfim, é isso. Eu pedi para os internautas aqui mandarem aqui os seus comentários, as suas participações, fazer os compartilhamentos e também dar os likes. Nós estamos transmitindo, João Cândido, em vários canais do Facebook e também do Twitter e também do YouTube. Eu quero agradecer ao Daniel Pirsch, lá do blog da Dilma, que está nos transmitindo gentilmente. Abraço, Daniel. Obrigado aí por sua gentileza. Grande abraço para ele também. Grande abraço para a nossa presidenta lá. Que tantas saudades deixou, né? Isso, a presidenta Dilma. Mas, João Cândido, eu estou vendo que você tem aí duas imagens. Fala aí para os nossos internautas dar um pouco dessas imagens. Então, a imagem que está... Agora, não sei se o internauta está vendo à direita ou à esquerda. O mestiço esse que está de braços cruzados, né? Ele é emblemático na obra de Portinari por muitos motivos, né? Não só porque ele retrata a diversidade brasileira, mas como também ele retrata o trabalhador, que foi o grande tema de toda a vida de Portinari, né? E a curiosidade... Tem duas curiosidades aqui, Oswaldo. Primeiro é que esta foi a primeira obra dele adquirida por uma instituição brasileira. Em 1934, foi adquirida pela Pinacoteca do Estado de São Paulo. E está lá até hoje. Pode ser visitado a qualquer momento lá, né? E a segunda curiosidade é que, em 1980, o nosso querido e saudoso Eduardo Coutinho, grande documentarista brasileiro, fez um especial sobre Portinari, e o repórter dele era o Raul Silvestre, que era uma fera na reportagem, conseguiu localizar a pessoa que posou para essas duas obras, na verdade, e mais para aquela tela café que está no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, que também tem uma história, que, se você tiver curiosidade, a gente pode comentar também. Então, nós localizamos essa pessoa, o Seu Newton, né? Seu Newton, quando nós encontramos ele, foi 45 anos depois dessa posada aí, e ainda era um mulato forte pra caramba. Ele, inclusive, disse que o apelido dele era Joy Luz. Para quem é da minha geração, Joy Luz é um ícone, né? Foi o campeão mundial de boxe, né? Aí o Eduardo perguntou para o Seu Newton, como é que o senhor posava? Aí o senhor posava umas duas horas por dia, assim, né? Dizia assim, como é que era? Eu posava com um saco de café nas costas, né? Aí o Eduardo perguntou para ele, mas então um saco de café pesa 60 quilos, né? O senhor ficava duas horas. Ele disse assim, eu era forte, era forte, meu apelido era Joy Luz. E aí foi uma emoção muito grande para mim, porque eu não sabia que essas obras tinham sido feitas com um modelo, um modelo brasileiro, popular, como o Seu Newton, né? A força do trabalhador, né? E esse lavrador da enxada está no MASP, tão conhecido quanto o outro, né? E também foi Seu Newton que posou. Aqui só faltaria, para completar a trinca, colocar a tela café, que teve uma importância enorme na vida de Portinari, porque foi o primeiro grande prêmio internacional que ele recebeu em Pittsburgh, nos Estados Unidos, né? Tinha o Prêmio Carnegie, que era ambicionado por todos os artistas no mundo inteiro, em 1935. Ele era praticamente desconhecido, era totalmente desconhecido, aliás, ele tinha 32 anos, e foi a primeira vez que o Prêmio Carnegie abriu para artistas sul-americanos. Então ele mandou uma única tela, que foi o café, que é a história da família nossa, né? Que é lavradores de café, imigrantes italianos. Então é um tema que ele conhecia profundamente desde criança. Essa era a única tela dele nas 365 telas que concorriam naquele momento. E ele ganhou um prêmio importante, que foi a segunda menção honrosa, e isso abriu as portas para a carreira internacional. Então uma terceira tela importantíssima na vida de meu pai, com a participação do nosso querido seu Newton, que certamente já nos deixou, porque eu estou falando de 1980, ele já tinha uma certa idade naquele momento que a gente fez o especial com o Eduardo Coutinho. Agora já falei demais, deixa eu me calar aqui, senão é tanta coisa para contar que a gente tem que segurar aí. Sim. Só dizer aqui para os nossos internautas que o pai do João Cândido, o Cândido Portinari, foi aí um... Tem uma trajetória, eu postei aqui um artigo que eu fiz, uma reportagem que eu fiz com o João Cândido, em 2012, não foi, João Cândido? Em 2012. Uma reportagem extraordinária, Oswaldo. Eu guardo assim, no pensamento e no coração, essa tua reportagem, porque ela resgatou fatos históricos que as pessoas vão esquecendo, não é, Oswaldo? Exato. E uma coisa que eu acho fantástica que está registrada aí nesta reportagem, é a dedicação do João Cândido. Aí ele até... Ele diz aqui que ele foi fundador, ele é fundador e coordenador geral do projeto Portinari. A dedicação do João Cândido na busca... Não sei se você chegou a ler essa reportagem, Gregory, como ele se dedicou, como ele foi atrás, como ele conseguiu criar uma coisa fantástica, eu acho fantástico isso, um resgate de uma face, de uma faceta da história brasileira, pouco conhecida, infelizmente. Com certeza. E o João Cândido fez... Ele até... Depois ele vai dizer aí, você tem umas projeções que você queria fazer aí, não é, João Cândido? Tem, sim. Eu posso até, se você quiser, já vou compartilhando a tela aqui, se não atrapalhar. Não, pode compartilhar. Você pode ir falando, fala do Instituto, como você resgatou tudo isso e tal. Essa dedicação é fantástica, só quero registrar isso. Fizemos 42 anos de trabalho, Oswaldo, em 2019, foram 40 anos, nós celebramos os 40 anos em 2019. Então, agora já são 42 anos de trabalho, dedicação exclusiva, tempo integral, de toda uma equipe sediada na PUC do Rio de Janeiro. No início, a gente estava na casa de Rui Barbosa, ficamos lá por um ano, por gentileza, do Américo Jacobino Alacombe, que era o diretor da casa naquela ocasião, e depois a PUC nos acolheu, e desde então, nós trabalhamos lá. Então, para você ter uma ideia, assim, geral, do resultado, assim, objetivo, do projeto Portinário, nós levantamos, nesse tempo, 5.400 obras, entre grandes murais, como Guerra e Paz, até pequenos desenhos, gravuras, a obra completa de Portinário, nós levantamos 5.400 obras, e 30 mil documentos, e isso é menos conhecido. Nós temos um site, eu coloco o link para você, se você quiser, onde qualquer pessoa, é gratuito, não precisa nem senha, você pode entrar ali, e pesquisar dentro desses 30 mil documentos. O que nós temos ali? Nós temos 6 mil cartas que Portinário trocou com o Manuel Bandeira, com o Mário de Andrade, com o Drummond, com o Villa-Lobos, com o Oscar Neymar, com o Lúcio Costa, com o Luiz Carlos Prestes, com a Polônia de Carvalho, enfim, com toda aquela geração extraordinária, com a qual ele tanto conviveu. Ele foi uma espécie de intérprete, a gente sabe, das grandes preocupações estéticas, artísticas, culturais, sociais, políticas daquela geração. Então, essas 6 mil cartas são um itinerário de acesso extraordinário para o Brasil daquela época, e estão disponíveis, isso quase ninguém sabe. Você pode, por exemplo, entrar nesse site, tem uma janelinha assim, tipo Google, e você pode colocar ali, Graciliano, e aí você vai recuperar todos os documentos em que aparece a palavra Graciliano. Não só as cartas, mas o nosso programa de história oral, que tem 130 horas gravadas, a maioria ainda bastante virgem, mas que certamente vão dar margem a muitas monografias e teses de mestrado e doutorado, porque a gente entrevistou 74 contemporâneos de Portinari. Infelizmente, Graciliano já não estava mais entre nós, nem Manuel Bandeira, mas nós conseguimos entrevistar, por exemplo, o Prestes, o Apolônio de Carvalho, que reconstituíram um pouco essa trajetória extraordinária, e que anda tão esquecida, principalmente das novas gerações. Então, o objetivo do projeto Portinari maior, depois de todo esse trabalho bastante técnico, de levantamento, catalogação, pesquisa, você cruzar esses dados, obra com obra, obra com documento, documento com documento, isso nos tomou um tempo de formiguinha, durante muitos anos. Quando isso foi resolvido de uma forma geral, e eu vou mostrar, são três sites que estão acessíveis ao público, onde você pode recuperar tudo isso, quando nós terminamos esse trabalho, esse trabalho nunca termina, na verdade, mas vamos dizer assim, quando ele chegou num ponto de poder oferecer ao público, aos estudantes, aos pesquisadores, ao público em geral, aí nós começamos a discutir qual era a missão do projeto, Portinari, a verdadeira missão do projeto Portinari, e nós concluímos que eram as crianças e os jovens, porque a diferença de um artista abstrato, por exemplo, como o Kandinsky, ou o Pollock, Portinari não nos propõe só linhas e formas e cores, você sabe melhor do que ninguém que ele tem uma arte profundamente comprometida com o humano, com o social, tem valores importantíssimos ali de não violência, de fraternidade, de espírito cívico, de respeito à dignidade humana, justiça social, então, esses valores, ao nosso ver, são o que há de mais importante para transmitir para as nossas crianças e para os nossos jovens. E se você pensar que a criança tem uma percepção para a imagem extraordinária, muitas vezes até maior que a do próprio adulto, você vê que você tem a possibilidade de fazer oficinas, de fazer workshops com as crianças e os jovens, usando as imagens da obra do Portinari, onde está, onde passa, onde esses valores são transmitidos, e provocar neles uma reflexão crítica sobre a realidade brasileira, sobre a realidade do mundo e sobre esses valores. Eu acho até que com essa tragédia que nós estamos vivendo da pandemia, isso tornou-se ainda mais crucial, porque nós estamos todos passando por um processo de reflexão sobre uma nova forma de nos relacionarmos conosco mesmo, com o próximo, com o planeta, com o espírito, enfim, eu acho que nós vamos sair disso, eu espero, transformados, e olhando para um mundo mais fraterno, mais justo, mais digno. Essa é a esperança que a gente tem, mesmo nesse Brasil tão destruído em que nós estamos nesse momento. Então, acho que eu fiz aqui um brevíssimo resumo do que você solicitou, do que é o projeto Portinari. Então, eu vou compartilhar aqui para você ver, para a gente poder utilizar, não é? Essas imagens. Aqui, vamos ver se eu consigo colocar na tela para vocês. Você está vendo aí? Está dando para ver, Oswaldo? Acho que eu tenho que projetar aqui, João Cândido, deixa eu ver. Agora sim. Está vendo? Isso, então. aí estão essas imagens que a gente pode lançar a mão. Eu não quero fazer uma apresentação porque você me solicitou mais para uma conversa, não é? Então, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar uns dois ou três slides só e depois a gente continua a conversa e à medida que for surgindo a necessidade de apoiar com imagens, a gente apoia por aqui. O que você acha? Ótimo, ótimo. Então, vamos colocar aqui uma... Está bom, Gregory? Então, vamos colocar aqui uma primeira imagem que eu escolhi, que é uma reflexão de uma entrevista que Portinari deu à revista Diretrizes em 1945. Ele entra para o Partido Comunista junto com todos aqueles intelectuais. Nós temos uma foto maravilhosa em que está o Graciliano de pé e Portinari está recebendo a carteira do partido do Prestes, e essa entrevista é mais ou menos dessa época. Então, ele fala sobre as opções que existiam na época, as opções políticas que existiam na época. Tem até uma entrevista que ele dá para o Vinícius de Moraes em que ele explica por que ele optou pelo Partido Comunista. Se vocês quiserem, eu passo depois também. E a outra coisa é você ver a atualidade, a atualidade da obra do Portinari. Eu vou mostrar aqui um pequeno trecho de uma exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo onde as pessoas questionam o que ele estaria fazendo hoje se estivesse vivo, o que ele estaria pintando. Então, vamos mostrar isso aqui. Portinari tinha uns escritos e uma vez ele escreveu assim quanta coisa eu contaria se pudesse e soubesse ao menos a língua com a cor. Ah, mas que bom que o seu Cândido deixou para a gente um baú cheio de cores, cores muito vivas até hoje. E são imagens do passado tão fortes, tão escancaradas que nos fazem refletir sobre o presente. E é inevitável pensar se Portinari fosse vivo, o que estaria pintando? O que escancar é a violência, a desigualdade, eu acho que ele ia retratar isso muito bem. Hoje talvez mostrasse o excluído, o sem teto, o sem terra, o sem trabalho, o quase que diria um pouco o sem esperança. E outra fala bastante breve também, Oswaldo, e Gregori. O que é a vontade? De um dos intelectuais que eu mais admiro no Brasil de hoje, ele é bem jovem, mas já é presidente da Academia Brasileira de Letras, eu acho que, se eu não me engano, é o mais jovem presidente que a ABL já teve até hoje, que é o Marco Luquezzi. Ele fez um breve depoimento que eu acho extraordinariamente atual sobre Portinari. é isso que me liga a Portinari, essa visão profunda de que é preciso transformar o Brasil, que é preciso atravessar essa zona de sombra, encontrar coragem e pronunciar, através, não da cultura do ódio, porque não pode haver ódio e cultura juntos, mas de uma cultura da paz. Essa cultura da paz será alcançada nas escolas, pela arte, pela construção de um Brasil novo, atento, sensível, republicano até a última capilaridade. É isso que eu amo em Portinari. Então, agora, eu vou dar uma pausa aqui para a gente poder se ver também, porque, enquanto eu mostro isso, eu não vejo vocês, então, aqui a gente volta, mas foi só uma introduçãozinha à Portinari. A gente pode, na medida em que os temas forem surgindo aqui, trazidos por vocês, naturalmente, eu não sei se o público também está participando pelo chat ou não, ou se as perguntas ficam para o final, como vocês fazem, Oswaldo, em geral? A gente vai projetando aqui na tela, porque os nossos internautas são muito participativos. A gente tem bastante, eu vou projetando aqui na tela, e, eventualmente, a gente interage com os nossos. Eu estou sem a possibilidade de interagir, estou vendo aqui, nessa plataforma, eu só posso fazer comentários aqui, no private, no private chat, quando eu entro aqui nos comments, eu só vendo os comments das pessoas, inclusive, estou vendo pessoas queridas aqui, grandes amigos aqui que estão aqui, a Mônica e muitos outros, mas eu não tenho como entrar, não tem janelinha aqui para eu escrever. Não tem? Não, já tinha acontecido. quando eu chego, a última mensagem aqui embaixo, acaba, não tem janela para mim. Isso já tinha acontecido numa outra ocasião com essa plataforma StreamYard. Eu não consegui decifrar esse enigma, como é que eu faço o comentário? Certo. Mas, se você quiser, você entra lá no YouTube e comenta lá que eu projeto aqui. Pode entrar no YouTube ao mesmo tempo? Pode, eu vou te mandar lá no seu zap o endereço da nossa transmissão no YouTube. Aí você comenta lá e a gente projeta aqui. Vou te mandar lá no zap. Ok. Mas, João, enquanto o Bertolino resolve isso aí, uma das questões no Brasil é o seguinte, o acesso das pessoas à arte e tal é uma coisa muito restrita. Temos poucos museus, galerias, etc. Mas, a obra de Portinari, talvez muitas pessoas nem se dêem conta, mas acho que a grande parte da população passou por alguma obra de Portinari, principalmente os seus painéis. Então, eu queria que você falasse exatamente um pouco isso, sobre os painéis de Portinari. Ótima pergunta, Gregor. Muito boa pergunta, porque ela me dá a ocasião de falar sobre o início do projeto Portinari. Quando nós começamos, em 79, a primeira matéria que saiu sobre o trabalho do projeto Portinari, que estava engatinhando naquele momento, foi uma matéria belíssima de um jornalista que eu admiro até hoje, que é o Elias Fajardo da Fonseca. O Elias faz uma matéria de página inteira e a manchete era esta, Portinari, o pintor, um famoso desconhecido. Veja que paradoxo, como é que pode ser famoso e desconhecido. E ali, ele dizia o seguinte, que mais de 95% da obra de Portinari estão em coleções particulares, em salas de bancos, inacessíveis à vista pública. E ele dizia assim, o que foi feito do trabalho de um homem que durante toda a sua vida exprimiu emocionadamente o povo, a alma e a vida brasileira? Essa pergunta é a pergunta que o projeto Portinari se propôs a responder e está respondendo há 42 anos. É claro que você não pode entrar na casa de uma pessoa e tirar a obra dela, ela é proprietária daquela obra, então, ela ficaria inacessível ao público mesmo não fosse os avanços da área tecnológica, porque aí veio no socorrer na década de 90, vocês que são jornalistas, vocês devem conhecer bem, essas impressoras a jato de tinta que produzem reproduções que são verdadeiros clones das obras de arte. Elas têm uma qualidade muito superior a um offset, a um pôster, vamos dizer. E a partir daí, nós com o apoio da Petrobras, isso foi nos governos Lula e Dilma, que a gente conseguiu esse apoio, a gente passou a percorrer o Brasil todo com exposições portinari feitas com o que nós chamamos de réplicas digitais, que são as imagens produzidas por estas impressoras, que são baratas, são fáceis de transportar, você não precisa ter moldura sofisticada, porque não é um original, então, são exposições populares que a gente fazia acompanhar de todo um programa do nosso educativo, visando exatamente aquilo que eu mencionei, de você provocar nas crianças, nos jovens, no público em geral, essa reflexão crítica sobre o Brasil, sobre esses valores humanos e sociais, e nós passamos a percorrer o Brasil todo. Outra vantagem é que você pode ter, como nós tivemos no início, oito exposições idênticas que saíram percorrendo o Brasil, porque você, como se tratam de clones, você pode fazer vários, então, nós percorremos lugares antes inacessíveis, por exemplo, como os afluentes do Rio Amazonas, a gente fez uma parceria com a Marinha, a Marinha tem três navios que percorrem o Amazonas e seus afluentes, dando assistência médica, assistência odontológica, assistência de cidadania, nós fizemos uma parceria de colocar o educativo do projeto Portinari dentro de um desses navios, e aí nós ficamos percorrendo o Rio Purus durante 19 dias, recebendo as populações ribeirinhas a bordo, e fazendo todo esse exercício do nosso educativo, aí não eram só crianças, você tinha, inclusive, idosos, gente que nunca tinha visto uma obra de arte, foi muito emocionante, e fizemos a mesma coisa no Pantanal do Mato Grosso do Sul, nós colocamos a exposição no convés superior de uma chalana da Polícia Florestal e subimos 1.200 quilômetros de Porto Murtinho a Corumbá, e nós voltamos, inclusive, pela margem paraguaia, eu vou mostrar a vocês isso aqui, porque vale a pena vocês verem que coisa extraordinária que foi o que aconteceu, de um índiozinho paraguaio que entra e dá de cara com o índio feito pelo Portinari, veja que coisa emocionante que foi isso, a gente teve muitos momentos de grande emoção, deixa eu ver se eu acho aqui para a gente poder mostrar. Só um instantinho, estou abrindo aqui, porque está no outro programa aqui. João, enquanto isso, eu peço para os internautas dar like aqui na nossa transmissão, bastante likes, comentários, manda aqui comentários. Eu vou colocar aqui para vocês verem, então, isso aqui, essa que eu vou colocar é o Pantanal do Mato Grosso do Sul. Celia, você já viajou esse Brasil inteiro fazendo essas exposições interativas. Que experiência mais te emocionou nessas viagens? Olha, há tantas experiências, uma que me emocionou muito foi no Pantanal Mato Grossense. Nós fomos para a exposição Brasil de Portinari montada numa chalana da Polícia Militar, subindo o Rio Paraguai. Nós saímos de Porto Murtinho e fomos até Corumbá. Íamos parando em pequenos povoados, não era nem cidade, eram pequenos povoados e eu sentia quando entrava aquelas crianças no barco para ver a exposição, eu sentia assim uma emoção grande porque era assim, a primeira vez que eles estavam vendo e talvez a última, né? Então, a gente tinha que dar tudo possível ali, né? Para aquelas crianças e como eles se identificavam e nós chegamos a um povoado dos índios paraguais chamados Índios Chamacoco porque a gente tanto visitava povoados brasileiros como da margem paraguaia também. E o índiozinho entrou e foi direto para o índio, uma cabeça de índio do Portinari e ele olhava para nós e olhava para a cabeça de índio e eu acho que ele estava pensando, ué, alguém já tinha me visto antes e me pintou assim? Isso aqui foi uma coisa incrível, né? Porque isso aconteceu muitas vezes, muitas vezes com as pessoas que visitavam o educativo do projeto Portinari, né? Deixa eu ver se eu acho aqui... Não, vamos em frente, vamos em frente, senão eu fico ocupando demais aqui e a gente não se fala aqui. Vamos ver. Não, mas está excelente. Se você quiser procurar aí, fica à vontade. A gente vai conversando enquanto você vai procurando aí. Enquanto isso, vocês vão contar uma história aqui. eu já te faço uma pergunta, depois a gente conversa um pouco sobre isso. Eu tenho, assim, duas personalidades, personagens da nossa história. Eu, como biógrafo pobre, eu tinha vontade de escrever a biografia do Portinari e o Monteiro Lobato, se eu tivesse... Poxa, olha que maravilha. Mas eu falei aqui do pobre porque eu lembrei do Arruda, de Orgens da Rua da Câmara, e uma dessas coisas que acontecem na vida da gente foi esses acontecimentos importantes foi eu conseguir um áudio de uma entrevista do Arruda pelo Albino de Castro. Albino de Castro que me passou. Albino de Castro foi diretor de jornalismo da Globo Monte Carlo. Então, ele estava lá na Europa com o Arruda em 79 e a ideia dele era publicar essa entrevista no Pasquim e ele fez a primeira parte da entrevista lá e a segunda parte ele ia fazer aqui. E aí o Arruda morreu porque o Arruda veio um pouco antes e o Arruda acabou de chegar e morreu, aquela história da morte dele. E aí ele me passou esse áudio dessa entrevista e é uma coisa riquíssima, tem informações importantíssimas e tem bastante coisas do Portinari. O Portinari foi candidato a senador junto com ele, com o Arruda e o Pedro Palmar de quem eu escrevi a biografia. Só para dizer aqui a questão de pobre que o Arruda sempre fala assim eu como estudante pobre, eu fiz isso, eu como estudante pobre, sempre dizia que era pobre, mas ele contou a história lá dos painéis de Portinari, que o Capanema, não sei se você lembra dessa história, até você me esclareceu isso, tem aqui nessa matéria que eu publiquei o link aqui, que ele disse que o Capanema foi lá e pediu para pintar o retrato do Caxias, um painel do retrato do Caxias, você lembra disso? Tem muito folclore também, sabe, Oswaldo? Quer dizer, tem muita coisa que é verdadeira, é autêntica, a gente procura lá no projeto Portinari fazer uma pesquisa para verificar, porque nessa época também surgiam coisas assim do tipo que o Portinari tinha representado o perfil do Capanema nos peixes que estão nos azulejos lá do prédio do antigo Ministério da Educação e Saúde, o Portinari não faria isso, ele não era uma pessoa assim, que tinha esse viés assim, vamos dizer, um pouco assim, sarcástico, ele era um homem de uma pureza imensa, não faria isso de jeito nenhum, ainda mais que o Capanema era uma pessoa que ele admirava muito, você sabe que o chefe de gabinete do Capanema era ninguém menos do que Carlos Drummond de Andrade, eram outros tempos, não tinha nada a ver com isso que a gente está vivendo, esse desastre que a gente está vivendo hoje. Então, tem muitas histórias folclóricas, você está se referindo naturalmente aos ciclos econômicos do Brasil, quando o Portinari faz aqueles afrescos maravilhosos que estão lá até hoje, na vinda da cidade. E a série da educação, o Gregor trabalhou lá, não é Gregor? Não sei se você lembra disso. O grande marco da arquitetura, da arte moderna no Brasil foi a primeira vez que você teve uma grande equipe multidisciplinar, comandada por Lúcio Costa e Oscar Neymar, mas você tinha paisagistas como o Burley Marx, escultores como o Celso Antônio e o Bruno Jorge, pintores e um grupo de arquitetos e essa gente toda convivendo. E a gente tem nesses depoimentos passagens imperdíveis. Eu vou contar apenas uma delas que me ocorre agora. O Celso Antônio, grande escultor da época, era muito amigo de Portinari, mas era uma figura, uma personalidade incrível. Então, o Portinari contou que ele estava trabalhando, ainda era o galpão, o prédio ainda estava sendo feito, aquilo levou, foi de 36 até 44, aqueles trabalhos todos que foram feitos ali. Então, o Celso Antônio estava trabalhando no galpão dele, nas esculturas, e o ministro ia passando, fazendo uma visita, viu que tinha luz no ateliê do Celso Antônio, e aí foi e bateu na porta. E bateu, e bateu, e bateu, e nada, o Celso Antônio não atendeu e o ministro foi embora. No dia seguinte, o ministro encontrou com o Celso Antônio e disse, Celso, poxa, você estava trabalhando lá, eu sabia que você estava trabalhando lá, eu bati e você não abriu a porta. Aí o Celso virou para ele e disse, esse ministro, Miguel Ângelo, quando a trabalhava, não recebia nem o Papa. era umas figuras assim, foi uma época extraordinária, a gente tem nesses depoimentos, o depoimento do Bianco, que era o grande colaborador jovem de Portinari, a vida toda, o depoimento do Bianco tem sete horas de duração, você rola de rir com certas passagens, sabe, aquela gente, era uma gente impressionante, era outro Brasil, verdade, um senso de humor extraordinário, uma coisa humana, extremamente humana, e a mensagem que foi passada pela arte ali é uma mensagem de esperança, de fraternidade, de solidariedade, de justiça, então é muito importante que essa mensagem chegue aos nossos jovens, nós estamos trabalhando para isso, o projeto Portinari existe para isso, essa grande carta, esse grande legado ético, humanista, pictórico de Portinari, uma grande carta que não chegou ao seu destino, então se você me pedir para definir o projeto Portinari em uma palavra, eu diria que ele é o carteiro, ele quer entregar essa carta, quer pôr no colo de cada brasileiro onde quer que ele esteja, porque é importante que essa carta chegue, é essa a missão, é tão simples quanto isso, não tem nenhuma sofisticação maior, e você tem um papel o Greg, o Gregor Internautas, o papel do João Cândido, eu acho que tem que ser muito valorizado, divulgado, porque eu lembro, eu não me lembro aqui o percentual, mas eu fiquei espantado com a quantidade de obras do Portinari que estava por aí, em mãos de particulares, algumas acho que até abandonadas, não é isso? o João Cândido conseguiu recuperar tudo isso, conseguiu dar aí uma sistematização, nem sei como é que é isso hoje em dia, se essas obras continuam aí ainda... Continuam, sim, continuam, agora nós publicamos em 2004, e isso foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse estar vivo para ver isso, foram 25 anos de trabalho, nós publicamos o catálogo Resoné da obra completa de Portinari, são cinco volumes, onde você tem as cinco mil obras, cada uma delas reproduzida, e tendo um verbete ao lado que dá conta dos cruzamentos daquela obra com toda a massa documental, por exemplo, se ela tivesse citada numa carta que Portinari trocou com o Manuel Bandeira, a referência àquela carta tem que estar ali naquele verbete, isso é o que caracteriza o que se chama o catálogo Resoné, que é uma palavra francesa, mas que foi adotada universalmente, até os americanos dizem, que significa racional, racional neste sentido, de que você tem um histórico aprofundado de toda a obra, e ali você tem vários desafios, tem o desafio, por exemplo, de você não incluir uma obra falsa, porque se você, por descuido, você deixa entrar uma obra falsa no catálogo Resoné, ele perde a credibilidade, então a imensa responsabilidade da gente de detectar a autenticidade de cada obra que entrava no catálogo Resoné, e não deixar de colocar a autêntica, esse catálogo foi saudado por um artigo belíssimo no Jornal do Brasil, na época, em 2004, pelo Emir Sader, o Emir fez um texto belíssimo, falando do significado do catálogo, dizendo assim, ninguém conhece o Brasil se não conhece a obra de Portinari, talvez seja um pouco exagerado isso, é um pouco uma metáfora, mas não deixa de ter um certo que de verdadeiro também, porque ele, se você for olhar a temática, você tem os temas sociais, os temas históricos, os temas religiosos, o Israel Pedrosa dizia que ele foi um dos maiores pintores sacros do século XX, e aqui você bota de lado uma pergunta, como que um pintor comunista pode ter pintado pintura sacra com tanto fervor como ele? Tem uma resposta para isso? A igreja da Pampulha, dois comunistas, um fez arquitetura e outro fez... Mas aí você tem que acrescentar um terceiro, que era o prefeito maluco chamado Juscelino Kubitschek, que resolve chamar dois comunistas para fazer uma igreja. Isso tem toda uma história, porque o arcebispo de Belo Horizonte proibiu qualquer rito naquela igreja durante 13 anos e criou-se uma polêmica engraçadíssima entre esse arcebispo e os artistas e os intelectuais da época. A gente tem tudo isso registrado lá no acervo do projeto Portinari. Mas então, voltando à temática, você tem social, histórico, religioso, você tem o trabalho no campo e na cidade, você tem a infância, você tem a festa popular, você tem os tipos populares, você tem os mitos, folclore, e você tem a fauna, a flora e a paisagem. Quer dizer, é um grande retrato crítico do Brasil. O Israel Pedrosa, inclusive, vocês conhecem o Israel Pedrosa, ele faleceu há poucos anos atrás e foi secretário do partido durante muito tempo, foi um dos primeiros pracinhas da FAB, inclusive, mineiro, grande historiador de arte, pintor, foi aluno de Portinari, e ele diz assim, nenhum pintor pintou mais um país do que Portinari pintou o seu. E quando ele escreveu isso, eu o procurei e disse, Israel, você está se referindo ao Brasil, naturalmente. Ele disse, não, João, estou falando da pintura universal, você tem pintores imensos, Picasso, Van Gogh, Matisse, Salvador Dali, Clint, mas me aponte um que pintou mais o seu país do que Portinari pintou o dele. E eu fui obrigado a concordar com o Pedrosa, realmente não conheço. Nem todos esses grandes nomes da pintura universal, eu acho que ninguém foi tão abrangente ao retratar a vida brasileira, o povo brasileiro, a alma brasileira, de uma forma crítica, inclusive, como o Portinari o fez. Então, você estava perguntando se a situação continua a mesma. É claro que essas obras continuam em coleções particulares, o que nós temos agora é mais recursos para levá-las ao grande público, não o original, naturalmente. E aí, muita gente mais purista criticaria, diria, mas tem a ânima da obra e tudo. Mas, por exemplo, para esse propósito educativo do projeto Portinari, não faz nenhuma diferença se você está levando o original ou a réplica, porque o que você está querendo mostrar não é a arte original, você está querendo mostrar a mensagem que está por trás daquela expressão pictórica, que é uma mensagem social, uma mensagem humana. É isso que nos interessa. É um outro lado, sem desmerecer, de forma alguma, esse lado mais purista do historiador de arte, do crítico de arte, do frequentador de museus, que evidentemente tem que ser respeitado também. Mas isso não exclui a possibilidade de você democratizar a obra. O próprio Portinari dizia que a obra dele pedia muros, tinha que falar com o povo. Isso tem textos dele falando literalmente isso. A minha obra tem que falar com o povo. O povo entende aquilo que eu pinto. E é importante que chegue a ele. Então, isso é um desejo do próprio pintor que a gente está cumprindo também. João, deixa eu aproveitar que eu acho que cortou um pouco a outra pergunta que eu tinha te feito antes, que foi exatamente isso. nós temos, que é muito conhecido lá, aquele painel lá do edifício Capanema. E, aliás, já que o Oswaldo citou, o que sobrou do MEC lá, o Oswaldo, é só o terraço lá, que é a antiga delegacia do MEC. Mas, quando eu ia para o Rio de Janeiro, adorava trabalhar lá, porque a vista que você tem da Baía de Guanabara, daquele prédio, é um negócio... É uma arte também. Pão de açúcar, né? Pão de açúcar. Você tem o cartão postal do Rio de Janeiro ali. Mas, voltando à questão, João, então, tem este painel ali do edifício Capanema, do Portinari, que é muito conhecido, né? O painel, eu acho que talvez mais conhecido do Capanema é o da Igreja da Pampulha, lá em Belo Horizonte. Mas tem outros painéis públicos, em locais públicos, do Portinari também. O Tiradentes, por exemplo, não é, Greg? O painel Tiradentes, que está no Memorial da América Latina em São Paulo, o Oscar Nehemiah fez um prédio dentro do Memorial da América Latina, só para abrigar o painel Tiradentes. O painel Tiradentes são 18 metros de largura por 3 metros de altura. E é uma narrativa do martirológio, né? O primeiro herói nacional brasileiro, né? E uma coisa que ninguém sabe é que, em função do painel Tiradentes, Portinari recebeu a Medalha de Ouro Internacional da Paz, em 1950. O Jorge Amado foi recebê-la em Varsóvia, porque Portinari não pôde ir, né? Então, quem entregou essa medalha foi o Frederic Joliot-Curie, que era o Prêmio Nobel, né? Era o presidente do Conselho Mundial da Paz. Tem passagens incríveis, por exemplo, eu me lembro quando abriram os arquivos do DOPS, da Polícia Política, no Rio de Janeiro, eu fui lá para olhar e foi um choque para mim. Eu tenho até um filmezinho, se vocês quiserem, eu posso mostrar esse momento, né? Porque eu vi que perseguição implacável que foi movida contra meu pai e contra a nossa família desde 1939, que foi o ano que eu nasci. João, se você quiser pôr os vídeos aí, a imagem, você fica à vontade. Eu não preciso pedir licença, não. O programa é seu. Obrigado, João. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo, porque ele seria importante, porque é uma coisa também que as pessoas não conhecem, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Achei, achei. Espera aí, vamos lá. É o DOPS, né? A visita ao DOPS. O Cândido Portinari consagrou-se pintando cores e caras brasileiras, acompanhado da desconfiança da polícia, que não gostava das simpatias políticas dele. 40 anos depois da morte do artista, os arquivos do DOPS mostram como Portinari entrou para a história, através de documentos de uma instituição, a da perseguição política, que não conseguiu mudar a história. Veja na reportagem de Maria Paula Carvalho. O trabalho desta equipe é salvar do esquecimento a obra de um dos pintores brasileiros mais importantes do século XX, Cândido Portinari, o menino simples de Brodowski, interior de São Paulo, que se lançou ao desafio de pintar uma pátria. Em suas telas, uma realidade tantas vezes ignorada. Portinari teve coragem de dizer para o mundo, somos assim, famintos, como na série Retirantes, fortes, como o trabalhador do cafezal, felizes, como as crianças a soltar pipa. Mas a missão vai além de catalogar uma obra tão vasta. O pensamento de toda uma geração de músicos, artistas, intelectuais e políticos que conviveram com Portinari está registrado em 130 horas de gravações inéditas. Depoimentos como o do poeta Carlos Drummond de Andrade. Eu não conheço mais ninguém assim, a gente não tem nenhum artista que impressionasse tanto, mas realmente um fenômeno diferente do Brasil. é uma forma de comparação. O passado de Cândido Portinari volta à tona 40 anos depois da morte do pintor, quando a família dele tem acesso pela primeira vez ao arquivo da Polícia Política do Rio de Janeiro. Aqui estão mais de uma centena de documentos. São registros da militância do pintor ao Partido Comunista e da forma como esta opção influenciou a vida dele. São informações registradas entre 1939 e 1970. em 1962. Fortinari foi investigado neste inquérito por sua participação em movimentos pela paz. Segundo a polícia, um rótulo para as atividades comunistas. A polícia política, ela perseguia esses movimentos acreditando que o Partido Comunista estivesse sempre por trás desses movimentos, que fosse ele o articulador, o organizador desses movimentos. Perseguido e amedrontado, o pintor pediu residência no Uruguai, como mostra este documento do consulado-geral daquele país. Restrições para viagens viriam a seguir. Visitas à França só com autorização judicial. Fortinari foi impedido de receber prêmios no exterior e inaugurar os painéis Guerra e Paz no prédio da ONU em Nova Iorque. Teve o visto americano negado, como mostra esta carta em que o pintor protesta contra a decisão ao ministro das Relações Exteriores. Fato que foi redimido mais tarde pelo presidente Bill Clinton. Em passagem pelo Brasil, ele elogiou o nosso maior pintor. O Brasil já deu muito para os Estados Unidos. Você nos deu artigos como o Candido Portinari, seus murais estão na nossa Biblioteca de Congresso, em Washington. Nós estávamos falando do painel Tiradentes. Olha, tem uma foto aqui emocionante, porque é o Portinari ainda fazendo o painel Tiradentes. Ele está diante do esboço ainda do painel. Isso ele fez lá no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, num galpão projetado por Oscar Niemeyer, para que ele pudesse pintar uma coisa de tão grandes dimensões. E eu separei aqui um trecho que acho que as pessoas vão gostar de ver, porque está muito atual. Foi quando os Estados Unidos negam a ele o visto, para ele ir na Conferência Mundial da Paz. Ele escreve assim, o senhor Truman há poucos dias queixou-se de que se falava demais na democracia. Ora, não estou de acordo com o senhor Truman, principalmente depois da atitude do Departamento de Estado. Ao contrário, penso que, em vez de bom dia, a gente deveria dizer democracia. Nunca é demais lembrar que existe uma coisa com esse nome, pelo menos em alguns países, onde ela está sendo traída a cada instante. Isso foi uma entrevista que ele deu à Folha do Povo, como vocês veem aqui. E deixa eu ver se tinha uma outra coisa também que eu achei que poderia ser de interesse mostrar. Bom, aqui está a Medalha de Ouro Internacional da Paz, fizeram esse selo por Frederic Joliot-Purri, que ele recebe em 1950. Teve esse episódio também em que eu estava estudando na França, ele foi me visitar, e quando ele chega na polícia, eles dizem que o senhor não pode entrar na França, o senhor é uma pessoa não grata. E foi um choque para ele, porque ele tinha iniciado a carreira de pintor com o prêmio de viagem da Escola Nacional de Belas Artes, em Paris, e sempre teve uma ligação muito forte com a França, aquela exposição que ele fez, inclusive, com a presença do nosso Apolônio de Carvalho, Leiton, tem toda uma história dessa exposição de 1946, então ele vê a entrada na França recusada de ser declarado persona não grata, foi realmente um choque muito grande, uma mágoa muito grande. E nós pesquisamos o que poderia ter motivado isso, e encontramos esse fato aqui, que foi justamente um pouco antes desse momento, em que ele protesta contra uma agressão, a França bombardeou uma pequena aldeia na Tunísia, morreram civis, e ele fez um protesto, e em função disso, ele se viu negado a entrar na França, ele acabou entrando graças à intervenção do Itamaraty, porém, era obrigado toda semana a ir à delegacia para fazer declarações de que não estava tendo atividades políticas, e está aqui um artigo também de jornal que a gente localizou da época, isso é uma coisa assim que ficou bastante desconhecida também, isso aqui faz parte de um, de toda uma parte dessa apresentação em que eu mostrava os antecedentes dos painéis Guerra e Paz, de que os painéis Guerra e Paz, eles são consequência de um apelo que o primeiro secretário-geral da ONU, que era um norueguês chamado Trigvili, quando foi feita a sede da ONU em Nova Iorque, o Trigvili lançou um apelo a todas as nações membros para que cada uma doasse uma obra de arte para aquela nova sede, uma obra de arte que fosse um testemunho da cultura e da arte daquele país, então, cada país passou a escolher um artista, o Brasil escolheu o Portinari, e deu a ele um elenco de temas, entre esses temas que estava Guerra e Paz, que é o grande tema da vida dele. Então, nessa palestra, aqui nessa apresentação, eu estava mostrando que por que o Brasil escolheu o Portinari, tem todos esses antecedentes, todo o histórico dele, da luta dele pela paz, a qual ele dará a própria vida. Quando ele faz Guerra e Paz, vocês sabem, que ele sofreu um processo de envenenamento pelos pigmentos tóxicos que haviam nas tintas, e quando ele estava criando Guerra e Paz, ele passou quatro anos pintando estudos até atacar os painéis definitivos, os médicos o proibiram de continuar pintando. Agora, vejam o drama desse homem, em coerência com toda uma vida de militância, ele se vê diante da maior oportunidade da vida dele de passar a mensagem de paz na ONU. Ele não poderia obedecer, ele resolve desobedecer, eu tenho certeza que ele sabia que poderia ser fatal, e realmente poucos anos depois ele veio a falecer, foram os últimos grandes trabalhos. Aqui, eu gostaria de pedir licença, Oswaldo e Gregory, porque tem um fato aqui que eu acho que é extraordinário que eu gostaria de mostrar para vocês. Vocês sabem que quem abre a Assembleia Geral das Nações Unidas é sempre o Brasil, por tradição, desde lá atrás com Oswaldo Aranha, sempre o Brasil abre a Assembleia Geral. Em 2007, os painéis Guerre e Paz estavam fazendo 50 anos de instalação lá na ONU. O Itamaraty publicou o livro com todos os discursos de abertura brasileiros. Eu li todos eles, e fiquei chocado de ver que em nenhum deles, antes de 2007, havia qualquer citação à Guerre e Paz. qualquer citação. Nem o primeiro deles, que foi proferido duas semanas depois de ter aqueles dois gigantes instalados ali na entrada, não citava a Guerra e Paz. Eu até tive curiosidade de ver de quem era. Era o nosso chanceler Oswaldo Aranha, que inclusive foi amigo de Portinari, foi retratado por Portinari. Mas, por uma questão diplomática, você estava em plena Guerra Fria, macartismo, nós estamos falando de 57, então não se podia mencionar um artista de esquerda. Tanto que Portinari não é nem convidado à inauguração, não tem visto, morre sem a emoção de ver Guerre e Paz instalados na ONU. Aí, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa extraordinária nesse ano de 2007. Eu fui à Assembleia Geral, eu não vou estragar a surpresa aqui, mas eu quero mostrar para vocês quem fez o primeiro discurso que cita Guerra e Paz. Senhoras e senhores, ao entrar neste prédio, os delegados podem ver uma obra de arte presenteada pelo Brasil às Nações Unidas há 50 anos. Trata-se dos murais Guerra e Paz, pintados pelo grande artista brasileiro Cândido Portinari. O sofrimento expresso no mural que retrata a guerra e nos remete à alta responsabilidade das Nações Unidas de afastar o risco de conflitos armados. O segundo mural revela que a paz vai muito além da ausência da guerra. Pressupõe bem-estar, saúde e um convívio harmonioso com a natureza. Pressupõe injustiça social, liberdade e superação dos flagelos da fome e da pobreza. Não é por acaso que o mural Guerra está colocado de frente para quem chega e o mural Paz para quem sai. A mensagem do artista é singela, mas poderosa. Transformar aflições em esperança. Guerra em paz é a essência da missão das Nações Unidas. O Brasil continuará a trabalhar para que esta expectativa tão elevada se torne definitivamente realidade. muito obrigado. Eu estou vendo aqui, Oswaldo, eu estou vendo e Gregor, eu estou vendo que o tempo correu aqui, eu não senti, e não temos mais muito tempo, não é? Mas eu gostaria de não deixar de mostrar um outro momento do Guerra e Paz. Aliás, foi no Guerra e Paz que eu conheci o Oswaldo, lá no Memorial da América Latina, que eu tive aquela emoção de receber você com seus companheiros, aquilo me tocou profundamente, porque me lembrou muito a luta de meu pai, a luta de vocês, a luta de nós todos, e a atualidade tremenda que os painéis de Guerra e Paz têm. Então, eu consulto vocês se ainda há tempo de colocar o discurso que foi feito quando nós devolvemos os painéis de Guerra e Paz a ONU. Vocês sabem que a gente conseguiu expô-los no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, depois nós os restauramos no Palácio Gustavo Capanema, justamente, levou quatro meses, a gente fez com 18 restauradores brasileiros, e ateliê aberto, a gente recebia escolas do Brasil inteiro todos os dias, durante esses quatro meses, mostrando como é que se restaura uma grande obra de arte. Depois, nós conseguimos o Valor de São Paulo, o Memorial da América Latina, e lá que eu recebi o Oswaldo, os companheiros do CTV. Depois, nós levamos a Belo Horizonte, o Cine Teatro Brasil, que é um lugar icônico, assim, na vida dos belo-lizontinos. Depois, nós levamos para o Ceará, para a Fortaleza, eu não consegui recursos para levar os painéis originais, nós levamos duas réplicas digitais em tamanho grandeza, verdadeira grandeza, nós colocamos lado a lado na entrada da universidade. depois, nós conseguimos levá-los a Paris, no Grand Palais, e, finalmente, em 2015, houve a devolução à ONU, que eles chamaram lá de The Second Unveiling, a segunda reinauguração dos painéis. Eu queria compartilhar com vocês, se vocês me permitirem, esse momento que foi de uma emoção extraordinária, que foi essa devolução dos painéis. tem tempo para isso ainda, Oswaldo? Tem, tem, fica à vontade, João Cão. É um discurso assim, bastante, não é muito longo, vamos ver aqui. Eu acho que as pessoas vão se emocionar. para mim foi uma emoção saber que foi o próprio secretário-geral que iria fazer essa abertura, e nos deram o plenário da Assembleia-Geral para fazer a cerimônia. Excellency, Ambassador Antonio de Aguiar Patriota, Permanent Representative of the Federal Republic of Brazil to the United Nations, Excellencies, Professor Farrão Candido Portinari, Mr. Pia Nessa Ceremonia Show Director, Mr. Francisco Bosco, President of Funarate, Miss Maria Duarte, Executive Director of the War and Peace Project, Distinguished Guest, Ladies and Gentlemen, Boa noite. Thank you so much for joining us at this momentous celebration. Today, we say welcome home to two of the most meaningful works that the United Nations is honored to host. I thank Ambassador Antonio de Aguiar Patriota and the staff of the Common Mission of Brazil for this wonderful event. War and Peace are more than magnificent works of art. They are portinari's call to action. Thanks to him, all leaders who enter the United Nations see the terrible total war and the universal dream for peace. I am deeply grateful to Projecto Portinari and the Brazilian government for the restoration. I am delighted that in Rio this process was open to the public and that these works were also exhibited in Sao Paolo, Belo Horizonte and Paris. I visited Brazil when the viewers were there in 2011. At the time, I said that Brazil had a much more important guest than me. I meant war and peace. As you know, Portinari himself was warned by his doctors to stop working on the bureaus because he was becoming sick from the lead paint. But he refused and he literally gave his life to finish these masterpieces. he never lived to see them installed. Ladies and gentlemen, please join me in a moment of silence to honor the memory of this visionary artist. Thank you. Thank you. Portinari is no longer alive. But his legacy will live forever at the United Nations. Let us realize his vision and move from war to peace. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you. Rapaz, isso aí foi para arrepiar, viu? É, eu não sabia, sabe, Gregory, que ele iria pedir esse minuto de silêncio. Eu não sei como é que eu resisti a isso, eu tinha que ter um cardiologista ali do meu lado, viu? Agora, eu tenho uma notícia fresquinha aqui para vocês, um furo, né? É que nós conseguimos que a ONU nos empreste novamente guerra e paz. Isso é bem recente e o projeto é levá-los à Itália, terra de origem de Portinari pela primeira vez, não é? Então, nós estamos aqui colocando todo o gás nesse projeto que é para 24 de abril do ano que vem. Então, e depois disso, nós temos um projeto muito, assim que, eu fico até com medo de falar, mas nós estamos começando a encaminhar, que é de levá-los à China. Já temos uma interlocução com a parte chinesa, a ideia seria levá-los ao Museu Nacional da China em Beijing, na Praça Tiananmen, e possivelmente ainda no ano que vem, na itinerância da Itália, ao voltar para Nova York, passar pela China. Mas isso, por enquanto, é um sonho, a gente está sempre correndo atrás dos sonhos e, às vezes, eles viram realidade. Exato, é realmente uma grande notícia. mas, deixa eu te perguntar uma coisa, João Cândido, mas antes, eu quero falar aqui, o Gregorio estava falando da beleza do Rio, daquela coisa toda, eu sempre achei que os cariocas exageravam, sabe? Porque eu não conheço o Rio, assim, em detalhes, eu fui muitas vezes, umas 50 vezes, nossa, acho que umas 50 vezes no Rio, mas é aquela história, você desce do aeroporto, vai lá no evento, cobrir, não sei o que, volta e tal, você não conhece, mas ainda não conheço, conheço um lugar ou outro e tal, mas eu fui fazer uma entrevista com o Luiz Fernandes, lá na PUC do Rio de Janeiro, e aí eu tinha horário de voo e não sei o que, ele falou assim, se você, eu tinha que pegar o táxi, ele falou, se você for pela orla, é possível que você pegue menos trânsito, aí eu falei, tá bom, então vamos pela orla, né, peguei o táxi e tal, aquela orla, você vindo da PUC para o aeroporto, talvez estava nascendo a lua cheia, sabe, era assim, o fim do dia, o começo da noite, falei, não, os cariocas não exageram, não, é verdade, era um cenário que você não consegue imaginar, só você vendo, você não consegue nem reproduzir numa filmagem, numa fotografia, impossível, realmente é uma coisa extraordinária. quando você vier, a gente estiver vacinado, né, espero, a gente, eu gostaria de convidá-lo a vir a PUC, lá conhecer o nosso trabalho, conhecer a equipe, acho que todo mundo vai ter um prazer enorme de receber você lá. Muito bem, mas eu quero falar aqui, João Cândido, nessa matéria que eu fiz aqui contigo, eu recuperei algumas coisas, tem muita coisa aqui da biografia do Pedro Pomar, né, mas uma questão que eu queria, acho que eu já te perguntei isso uma vez, não lembro, que, na pesquisa, eu achei uma nota do jornal Tribuna Popular que dizia o seguinte, deixa eu ver aqui, os comunistas, compreendendo que a mais imediata reivindicação dos moradores do bairro de Feijó, na cidade de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, para a construção de um templo católico, resolveram lançar-se a execução do mesmo, operários de outras convicções políticas juntaram-se aos comunistas nos trabalhos de levantamento da igreja. A notícia transmitida para todo o Brasil, como era natural, alcançou a mais ampla e simpática repercussão, mais uma vez, demonstrando na prática o espírito unitário dos comunistas brasileiros. Aí, eu digo o seguinte, que ao saber da notícia, o Portinari ofereceu sua colaboração, tendo, nesse sentido, telegrafado ao Comitê Municipal do Partido Comunista de Caxias. Aí, a íntegra do telegrama diz o seguinte, o Portinari falando, aspas, tendo lido na Tribuna Popular a notícia do movimento pró-construção de uma igreja no bairro Feijó, na cidade de Caxias, resolvi colaborar na feliz iniciativa prontificando-me a pintar a imagem do padroeiro da referida igreja. Aguardo resposta para a rua Cosme Velho, número 103, Rio Grande do Portinari. Eu, como diria o Arruda, eu, como escritor pobre, eu fui lá em Caxias, eu viajava muito na época, então, eu aproveitava as minhas viagens para fazer as entrevistas, pesquisas, essas coisas todas, porque não tinha recursos para fazer, para ir lá só para fazer isso. Mas eu fui para Caxias, eu fui atrás dessa história, descobriram o bairro Feijó, não sei mais o quê, não há nenhum sinal, nenhum vestígio de que isso aconteceu. Você sabe dessa história, se aconteceu ou não aconteceu? Você está me contando isso pela primeira vez, Oswaldo, eu vou fazer uma pesquisa lá no projeto para ver se a gente tem algum documento com relação a isso. Eu não sabia, não, disso, é importante, muito importante essa coisa. Porque se ele fez mesmo o que ele disse, é um grande achado, seria um grande achado. Isso é que existe ainda, o Brasil tem esse problema do descaso, isso é para a elite brasileira, descaso com a história do povo, das coisas todas. É verdade. Agora, uma vez me perguntaram se o projeto Portinari se sente esquecido ou injustiçado, assim, pela... E eu digo, olha, seria de uma profunda ingratidão eu dizer isso, porque a sociedade brasileira como um todo deu um apoio maciço ao projeto Portinari, independentemente de cor política, de qualquer outra consideração de religião, de qualquer outra coisa. Nós não temos tempo aqui para que eu possa apresentar os detalhes, mas esse apoio se manifestou de uma forma que eu não conheço em nenhum país desenvolvido. Os apoios que chegaram a nós, de toda parte do Brasil, para que a gente pudesse fazer o nosso trabalho, eu não conheço nem na França, nem nos países escandinavos, nem na América do Norte, Inglaterra, Alemanha, Japão, não conheço. Realmente, a gente só pode ter uma gratidão imensa e constatar que o brasileiro, quando ele sente a sinceridade, ele sente a convicção, ele é tocado e ele responde. Isso, hoje em dia, tenho a menor dúvida disso, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento, que eu acredito que será passageiro e que nós voltaremos a ter o nosso país. É verdade. Eu queria falar um pouco também, João Cândido, te explorar aqui, aproveitar a oportunidade. Eu estou com as ordens aqui, com as ordens. Porque era impressionante a camaradagem, a amizade que existia entre esses personagens que, infelizmente, os brasileiros não conhecem, o Portinari, com o seu gigantismo, o Monteiro Lobato, sempre falo aqui do Monteiro Lobato, outro gigante, e também o Prestes, o Pomar, como era a fraterna a relação entre eles. Quer dizer, isso também, eu queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, o fato de você ter uma ação política, uma atuação política desses personagens, isso também foi muito importante no sentido de que o povo fosse representado pela arte, tanto do Lobato quanto do Portinari, a importância que isso tem. Eu tenho uma imagem aqui, se você achar que tem tempo, eu mostro, não é filme, é uma imagem estática, porque ela mostra isso que você falou de uma forma muito eloquente, que é essa imagem aqui, são os funerais de Portinari, e principalmente o que eu vou mostrar agora, olha, você vai ver, neste momento, três pessoas daquela época que dificilmente estariam juntas em qualquer lugar, em qualquer cerimônia, aqui o chefe do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes, aqui, carregando o caixão, o líder anticomunista, Carlos Lacerda, e o presidente da República, Juscelino Kubitschek. para terminar, você tem uma coisa que caiu no esquecimento, não sei porquê, ninguém sabe quem proferiu o discurso fúnebre ao pé da cova de Portinari, você sabe, com certeza, não é, Oswaldo? Não lembro, se sei, não lembro. Olha quem, Marighella. Ah, Marighella, Marighella, isso é uma coisa... E o Palmar fez o do Lobato, é verdade, agora... Caiu no esquecimento, não é? Então, realmente, aqui, a importância da arte, a ligação da arte, e essa conjunção afetiva também que existiu naquele momento e que se reflete... O Prestes nos deu uma entrevista para o nosso programa de História Oral, que, inclusive, está à disposição de vocês. Ele conta umas coisas incríveis e mostra, inclusive, uma faceta dele que eu não conhecia, que é o humor. Não sei se vocês já viram o Prestes contando piada e gargalhando. Eu vou querer, eu quero isso. Foi o seguinte episódio, Oswaldo. Quando o Portinari estava fazendo lá o Capanema, os afrescos, o Oswaldo de Andrade começou a insistir muito para ver. E o Portinari sabia que o Oswaldo de Andrade era um cara que atacava todo mundo. Então, começou a dizer que não está pronto, não sei o quê, e começou a evitar a visita do Oswaldo. Mas o Oswaldo tanto insistiu que acabou visitando. Essa história, quem conta, eu posso te mandar o áudio, é o Prestes. Não sou eu que conta, é o Prestes que conta isso. Então, o Prestes conta que o Oswaldo foi lá e não deu outra. No dia seguinte, saiu com o artigo detonando com o Portinari, que aquilo era uma porcaria. Aí, o Prestes conta o que o Portinari fez para se vingar. Naquele afresco, porque eram ciclos econômicos, que trata da pecuária, o Portinari fez o perfil do Oswaldo de Andrade numa bosta de vaca. É isso que o Arruda fala, que foi o Caxias. Isso está lá até hoje. Não foi o Caxias. Não, foi o Oswaldo de Andrade. Mas você ouviu o Prestes contando isso e rindo gostosamente. É um bônus. E a outra coisa, outro comentário sobre o Prestes, que mostra a grandeza desse homem, foi quando o Partido lançou uma diretiva de que todos os artistas deveriam pintar o realismo socialista. Meu pai ficou desesperado com aquilo. E a pessoa que ele mais confiava era o Prestes, embora o Dalsídio Jurandir almoçasse lá em casa todo dia e era o grande intérprete, vamos dizer, de todas as ideias comunistas junto ao meu pai, era o Dalsídio. Eu era rapazinho, eu ficava ali sentado quieto só ouvindo aquela conversa dos dois, sem entender muito, mas sabendo que aquilo era muito importante. O Dalsídio é uma figura extraordinária. Um dos maiores escritores desse país, Grão-Pará, Belém e Grão-Pará, Três Casas e um Rio, e era um homem de uma modéstia, de uma simplicidade, de uma dignidade. Eu, rapazinho, consegui identificar isso nele. Mas aí, então, o que acontece? O Portinari vai ao Prestes, e o Prestes, que era aquele homem de pedra, era uma coisa, um granito, vira-se para o Portinari e diz assim, Candinho, pinta o que você quiser, isso não é para você. Eu fiquei muito com o ouvido quando eu soube disso, porque é uma demonstração de afeto, de admiração, de reconhecimento, de carinho, de um homem que foi temperado pelo aço da luta dele. Então, para mim, isso tem um significado imenso, essa pequena passagem da vida dos dois. Você sabe que essa história de que o homem de pedra, os comunistas sempre tiveram essa imagem, isso eu acho que vem muito, é estigma, faz parte da guerra ideológica. É um estereótipo. Mas nessa entrevista do Arruda que eu te falei, ele conta, isso que eu estava falando, ele conta essa história de um outro jeito, você está dizendo que não foi assim. Mas o jeito que o Arruda conta e as gargalhadas que ele dá, você imaginar o Arruda gargalhando pela imagem que se tem do Arruda, ele conta que foi o Capanema, mas o jeito que ele conta foi o seguinte, que o Capanema disse que falou para ele, ele falou, o Portinari, você pinta aí o retrato do Caxias, o painel do Caxias, o Portinari falou assim, do Caxias, eu não pinto não. Eu tenho que pintar aí e tal. E ele, não, 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 sim, não. Ele falou, aí o Portinari falou, eu posso fazer uma concessão, eu faço um retrato do Caxias. Aí o Capanema falou, tá bom, pode ser, senão o homem lá, que é o Getúlio Vargas, o homem lá vai cortar a nossa cabeça. Mas o Arruda acabou não fazendo, né? Não, desculpa, o Arruda contando, você está dizendo que não é verdade, mas o jeito que ele conta acaba sendo engraçado, né? Claro. Diz que aí o Capanema foi embora, e por isso que o Arruda ri bastante, né? Diz que o Capanema foi embora e passou um certo tempo e ele voltou lá. Você pintou o retrato do Caxias? O Portinari falou, pintei. Ele falou, cadê o retrato do Caxias? Tá aí, olha lá que você vê. Aí diz que o Capanema foi lá, olhou, olhou, falou, não estou vendo o retrato do Caxias. Aí diz que, olha direito que você vê. Aí vou olhar, não vi, não vi Portinari. Aí diz que ele chamou, vem cá, diz que chamou na frente do painel da agropecuária e mostrou a bosta de boi e estava lá o retrato do Caxias. E o Capanema não faz isso, pelo amor de Deus, senão vai matar todo mundo. Não é verdade, isso foi o Oswald de Andrade. A história que chegou a mim é um pouquinho diferente, mas parecida com isso que você relatou, é que quando o Capanema pede ao Portinari o retrato de Caxias, o Portinari diz assim, ministro, eu faço, mas eu vou preso e o senhor também. Mas isso também pode ser falado também, não é? A gente tem muitas coisas que a gente no projeto Portinari toma muito cuidado com as fontes primárias, não é? Então a gente tem essa hierarquia de se a fonte é primária, se não é primária, aquilo que fica em dúvida, para não passar para a posteridade, coisas que não são. Mas eu acho que você é um comentário, né? Eu registro, eu te consultei, não sei se você lembra disso quando eu estava fazendo a biografia do Pomar, porque eu vi essa história do Arruda e ele contava da campanha que eles estavam fazendo em São Paulo, né? Isso aconteceu na campanha de 47, que era o Arruda, o Pomar e o Portinari. Eles andavam aqui pelo interior de São Paulo fazendo a campanha e o Arruda dizia que ele contava essa história nos comícios, aí diz que o povo ria, aplaudia e tal, né? Diz que era muito engraçado o Portinari contando essa história. Você sabe o que aconteceu com o Portinari, Oswaldo, nessa campanha em 47? Eu estava vendo agora há pouco, preparando a entrevista com vocês, eu estava vendo um artigo exatamente sobre isso, né? que o Portinari estava ganhando disparado, né? O candidato a senador, né? Pelo Estado de São Paulo, a contagem dos votos estava dando a ele franco favoritismo e, de repente, não se sabe muito bem por que, nunca ficou muito claro isso, houve uma recontagem dos votos e ganhou o Roberto Simonsen. E aí... Presidente da Fiesp. É, o Portinari ganhou o apelido de senador furtado, entendeu? Todo mundo diz, é o senador furtado, né? É outra medota que também ficou aí nos anais da história. É. Mas é isso que você falou, né? Quando a fonte primária é importante e eu registro sempre assim, né? Eu registrei essa história, o Arruda contou assim e o João Cândido Portinari disse que não procede, que é outra coisa. É importante você fazer para não passar também. Tem tanta coisa, né? Eu estou vendo aqui, as pessoas estão perguntando coisas aqui, tem comentários, né? Eu não, mas convenhamos, uma figura do porte de Portinari que deve ter de história inventada sobre ele e não ser uma coisa assim que é o final, né? Muito caro. Mas aqui o pessoal está mandando bastante mensagem aqui, João Cândido, assim, mas elogiando, né? Falando aqui do Dalsídio, falando aqui, comentando um pouco as suas... as suas... as imagens que você projetou aí, né? Aqui, por exemplo, o Ivo, que está mandando aqui, o Prestes, um dia ergueremos uma estátua extra-gigante e tal, os internautas participam bastante. Mas, Gregory, alguma coisa a mais aí que você quer perguntar para o João? Não, eu só ia comentar o seguinte, né? Nós já estamos chegando aqui no nosso teto. Enquanto o João estava falando também, eu estava dando uma bisbilhotada aqui no portal aqui do projeto Portinari, portinari.org.br, é isso, né, João? Isso mesmo. Tem um outro que eu vou colocar... Ah, eu não posso colocar aqui no chat. Como é que eu faço para botar? Eu boto no WhatsApp do Oswaldo, tá? Que é esse outro que eu falei, que é muito útil, onde tem os 30 mil documentos. Eu vou colocar aqui para o Oswaldo. Aí, Oswaldo, se você puder compartilhar com os nossos internautas aí, vou colocar aqui no teu Zap aqui para você. esse aí, você tem os 30 mil documentos aqui, nesse, né, que eu coloquei para você aí. E esses 30 mil documentos, você tem aquela janelinha, tipo Google, né? Você pode botar lá Graciliano, e aí o software vai percorrer os 30 mil documentos, e cada vez que aparecer a palavra Graciliano, ele vai te apresentar o documento, com a palavra sublinhada em verde, para facilitar a identificação. Então, isso para os estudantes, para as professoras, professores, pesquisadores, é um pão de ló, né? As pessoas adoram, né, esse site. E eu não comentei porque não houve tempo, a gente, quando a gente fez 40 anos, dois anos atrás, a gente celebrou uma parceria com o Google Arts and Culture, que é um programa de disponibilizar os acervos dos grandes museus do mundo, né? O Louvre, o Metropolita, o Palácio degli Uffizi, na Itália, e o Hermitage, na Rússia, enfim, eles colocaram, eles abriram uma exceção em função da complexidade da nossa base de dados e colocaram o Portinari ali, que é o único artista brasileiro que está ali no Google Arts and Culture. Eu vou colocar o link também, porque vocês podem ter curiosidade de ver, né? Deixa eu colocar o link ali também do Google Arts and Culture. Tá. Ali você tem tudo. É. aqui nesse... Conversa com o João Cândido aqui, a gente conversaria aqui umas 10 horas, sem parar. E eu também. Eu também. Olha, estou colocando aqui para você, Oswaldo. Veja só o título que o Google colocou, que título maravilhoso, Portinari, o Pintor do Povo. Isso foram eles que colocaram, não foi sugestão minha, não. Portinari, o Pintor do Povo. Então, está aqui, tem os dois links aqui, e você tem o link deste que você viu, que é o mais antigo, que é o que nós chamamos Portal Portinari, que é esse que eu vou colocar aqui agora, que é o mais fácil de... Vocês estão mandando no Zap, é isso? Você falou que ia mandar no Zap, aí eu... No teu Zap, que eu não consigo colocar aqui nos comentários. Tá, aí eu projeto aqui, pode ficar tranquilo. Mas eu quero aqui dizer, João Cândido, que recentemente nós perdemos o José Carlos Rui, que era um historiador do nosso partido, escritor, ele faleceu recentemente, e ele adoraria estar aqui com a gente conversando. Ele era um apaixonado por essas histórias, acho que é a minha transmissão. Ele está conosco, eu acredito, viu, que haja vida além da vida. Ele está conosco, não tenha dúvida. como também, meu pai também deve estar, de alguma forma, né? Certo. Então, aquele comentário que nós falamos, que as pessoas pensam que o comunista, o materialismo, não deixaria que você tivesse uma vida espiritual, ou que você não pudesse, eu não digo nem religião, mas mesmo uma vida espiritual, eu não acho que isso seja verdade, eu acho que nós somos todos seres humanos, e a gente encontrou essa experiência de que haja algum propósito para a gente estar aqui nesse planeta. É claro que o propósito principal é a gente se ajudar entre os outros, eu acho que esse é o grande propósito, e que foi o que norteou todo o legado de meu pai, foi a empatia com seu irmão, sua irmã ser humano, acho que foi o grande legado dele, pode parecer meio piegas o que eu vou falar, mas é uma palavra única, chamada amor, amor pela humanidade, pelos outros. Exato. Só dizer que não chegou aqui o João Cândido. Não chegou? Será que você... Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no comentário do Private, que o Gregor falou que eu tenho acesso, então vou colocar aqui, porque aí você tem aí, quer ver? colocar para você. E sobre isso que você falou aí da questão da religião, ninguém mais respeita as religiões do que os comunistas, tanto é que a emenda que garante ampla liberdade religiosa foi do Jorge Amado, do Partido Comunista na Constituinte de 46, então tem muito... Agora é isso. Para não falar em Jesus Cristo, que você quer o maior comunista que Jesus Cristo. Olha aqui, agora estou colocando, deixa eu ver aí. Estou colocando aí no chat nosso, aqui no Private. Tá, eu vou copiar daqui. Achou o link? Deixa eu ver aqui. Eu acho que as pessoas vão gostar de brincar com esses links aí, porque aí você tem tudo, absolutamente tudo que o projeto Portinari tem, nesses três links aí. Certo. Mas o que eu ia te falar sobre a religião, Portinari é a religião, é que esse paradoxo, esse aparente paradoxo comunista que pintou pintura sacra com tanto fervor, basta você ver a capelinha que ele fez para a avó dele. Aliás, Brodovski, cidadezinha, povoadozinho, onde ele nasceu, tem um museu casa de Portinari. O governo do estado de São Paulo tombou a casa dos meus avós e tem um museu extraordinariamente singelo e maravilhoso que você vai lá e você tem ônibus e ônibus e ônibus vindos do Brasil inteiro. É de fácil acesso porque fica 20 minutos de Condeirão Preto e lá você tem a capelinha da Nona, que é a capela que ele fez para a avó dele, que é um documento de fervor místico, religioso, extraordinário. E tem um texto magistral de um dos grandes pensadores católicos, brasileiros, que é o doutor Alceu Moroso Lima, em que ele escreve sobre esse paradoxo e ele acaba mostrando que não há paradoxo algum. Isso mesmo vindo do doutor Alceu que a gente sabe que teve uma influência um pouco negativa lá na Universidade do Distrito Federal. Quando o Estado Novo fechou a Universidade do Distrito Federal, houve uma grande percepção de que aquilo ali era um antro de comunistas, ela foi criada por Anísio Teixeira, você veja, professor de filosofia da arte, Mário de Andrade, professor de música, Vila Lobos, professor de pintura mural, Portinari. Não podia subsistir uma universidade com essas características. Mas o doutor Alceu depois mudou muito a posição dele. E nesse artigo, que foi prefácio de um livro que nós publicamos, Portinari, Arte Sacra, ele é um texto belíssimo, eu posso mandar para vocês se você quiser, em que ele conclui que não há paradoxo algum, ele termina dizendo assim, portanto, Portinari, vírgula, pintor cristão. É belíssimo esse final também, né? Exatamente. Mas é isso, né? Infelizmente, João Cândido, chegamos aqui no nosso teto, infelizmente. Foi um grande prazer, estou disposto a vir outras vezes, hein? Já está intimado, né? Me fez muito bem, bem ao espírito, bem ao coração. Muito bem. Bom, além de tudo, João, eu não o conhecia, uma simpatia, mas, João, eu queria falar o seguinte, eu não sei se existe vida além da vida, mas uma coisa eu tenho certeza, Portinari está imortalizado pela sua obra, foi uma grande satisfação esse bate-papo aqui, muito descontraído, né? A gente conheceu um pouco, né? Eu, particularmente, considero, do ponto de vista das artes plásticas, o maior artista brasileiro, né? Não vejo outro que supere Portinari, né? Os internautas aí, até segunda-feira, né, Oswaldo? E vamos esperar, faltou a gente falar um pouco mais da vida política do Portinari, mas vamos agendar outro bate-papo aí com o João, né? Outra roda de conversa sobre isso, se vocês quiserem. Olha, muitíssimo obrigado, Oswaldo, eu fiquei muito emocionado em rever você e relembrar os companheiros que estiveram lá no Memorial, por favor, mande um grande abraço a Mazé, a Dabé, a todos que estiveram lá conosco, né? E que eu gostaria de rever, inclusive, né? Então, e agradecer também aos nossos internautas que eu estou vendo aqui os comentários extremamente afetivos, né? Muito obrigado, obrigado a vocês e contem comigo sempre, tá bom? Muito bem, eu quero agradecer muito você, João, agradecer bastante, agradecer aqui os internautas que, como sempre, participaram aqui bastante, né? E aí, mais uma vez, citando aí a história do escritor pobre, eu não consegui fazer biografia do Lobato nem do Portinari, quem sabe um dia eu consiga, mas eu fiz a, e do Prestes também, que é outra ideia que eu tenho de fazer aí uma biografia, se isso for possível em algum tempo, mas eu fiz pesquisas e fiz artigos aí, eu convido os internautas a visitar lá o meu site, outro lado danoticia.com.br, que tem bastante coisas lá, quer dizer, mini biografias desses gigantes da luta do povo, da luta popular, como é o caso do João Cândido Portinari. Abração, João Cândido, abraço, Gregory, até segunda, bom final de semana, abraço, internautas, e até a próxima, João Cândido, seja breve. Obrigado. Tchau, tchau.